Eu separei uma passagem da escritura aqui, que eu gostaria de ler com os irmãos, está no livro de Isaías, no capítulo de número 54. É algo que mostra o desejo de Deus para o nosso coração. Separei aqui, quero ler com vocês, Isaías 54, os primeiros versículos. Diz assim, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor. Presta atenção agora nesse versículo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Veja o três. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e farás que se povoem as cidades assoladas. Esses três versículos aí, para nos dar uma compreensão do que que Deus espera de nós e o que que Ele quer que nós façamos. Alarga o lugar da tua tenda. Alarga o lugar da tua tenda. No futuro de Deus, no futuro de Deus, na visão futura de Deus, não há espaço para a derrota. No futuro de Deus, o que se vê é sempre a vitória. No projeto de Deus, sempre no final das coisas há uma vitória, uma celebração, um ganho. No coração de Deus, ninguém olha para o futuro com Ele, visualizando uma derrota ou alguma forma de destruição ou alguma forma de decepção. Com o Senhor, trabalhando com Ele, sempre à nossa frente está a percepção de que coisas boas vão acontecer e que se transbordarão bênçãos em nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que o texto está dizendo. E eu vou convidar os irmãos a fazer uma leitura de Isaías capítulo 32, verso 18. Esse texto de Isaías, ele está falando para largarmos o lugar da nossa tenda. Mas tem alguns textos antes deste, que eu gostaria de colocar para os irmãos. Para os irmãos verem qual era a visão dos profetas. Qual era a visão do salmista. Qual que era a visão. E então quando Deus manda largar a tenda, o lugar da tua habitação, Ele tem em vista isso que aconteceu antes na compreensão dos profetas. Então, o meu povo habitará em moradas de paz. Então o que está dizendo aí? Deus está dizendo, o meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas bem seguras. E em lugares quietos e tranquilos. Então o mesmo Isaías que fala no capítulo 54, é o que está falando no capítulo 32. Ele está dizendo, o meu povo habitará em moradas de paz. O meu povo habitará em moradas seguras. O meu povo habitará em lugares quietos e tranquilos. Isso é uma visão positiva ou é uma visão negativa? Israel, é uma visão positiva ou uma visão negativa? É muito positiva, médio positiva ou pouquíssimo positiva? É muito positiva. Então, o Isaías que nos fala em 54, é o mesmo Isaías que nos fala em 32. Ele fala que o povo de Deus habitará em moradas de paz. Em moradas seguras, em lugares quietos e tranquilos. Isso traz paz ao nosso coração. Isso traz segurança para a nossa mente. Isso nos faz ter esperanças de que sendo o povo de Deus, é isso aí que nós podemos esperar, é isso aí que nós devemos esperar. Porque esta é a visão de Deus para o profeta, é a visão do profeta para nós. Agora gostaria que vocês abrissem aí Isaías 36, 6. Depois do 32, vamos para o 33. Isaías 33, 6. Olha só o que está lá. Isaías 33, 6. 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6. Isso. Olha o que o mesmo Isaías de 54 fala no capítulo 33. Isto é uma visão positiva ou uma visão negativa? É positiva, é altamente positiva? Então isto é uma palavra de Deus para o profeta e uma palavra do profeta para nós que cremos nas escrituras como palavra de Deus. Ó Sião, quem que é Sião? Só para vocês se lembrarem. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Sião se refere a Jerusalém. Tanto a Jerusalém que existia no tempo do profeta, quanto a Jerusalém celestial. Mas Sião é sempre a nossa morada. Morada circunstancialmente terrena, mas morada eterna nos céus. Então haverá ó Sião, haverá ó Jerusalém. Poderia ser escrito assim. Haverá ó Jerusalém estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Qual que é o tesouro do coração daquele que crê no Senhor? É o temor do Senhor, o tesouro. Temer ao Senhor, submeter-se ao Senhor, curvar-se a soberania do Senhor, sentir a liderança do Senhor, viver na presença do Senhor. Esse é o tesouro do coração dos habitantes de Sião, que por extensão somos nós, que aguardamos todos a morada eterna, Jerusalém eterna. Mas por ora estamos aqui, como povo de Deus, tendo esta mesma visão, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então uma visão do profeta bem positiva, bem construtiva, para aquele povo, naquele tempo, naquele momento. Agora bote 33, 20. 33, 30. Olha para Sião, olha para a cidade, a cidade das nossas solenidades. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebentadas nenhuma das tuas cordas. Então lá no capítulo 54, ele está dizendo, amplia o lugar das tuas tendas, firma bem as tuas estacas. No 33, ele já olhava para Sião, já olhava para a comunidade de Deus, já olhava para o povo de Deus, e dizia, a cidade das nossas solenidades. Ou seja, quando falamos na igreja de Cristo, falamos na comunidade das nossas celebrações, na comunidade das nossas solenidades, na comunidade dos nossos cultos, na comunidade da nossa fraternidade humana. É no corpo de Cristo, que nós podemos estar falando neste tempo, quanto eles falavam da Jerusalém naquele tempo. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila. Então nós queremos ver a habitação tranquila, nós queremos ver isso que o profeta via em relação a Jerusalém, nós queremos ver em relação a nossa realidade hoje. A mesma tranquilidade que ele via naquele contexto, queremos que seja vista na nossa própria realidade. tenda que não será removida. Então por que tenda não será removida? Porque bem construída, bem estruturada, com estacas bem fincadas, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentadas nenhuma das suas cordas. Ou seja, a ideia de estabilidade, a ideia de segurança, a ideia de algo que permanece, mesmo no meio das dificuldades, lá está a cidade das nossas celebrações. Isso é Isaías olhando para aquele momento histórico. Veja mais, vamos ver mais uma aí. Veja aí o Salmo 128, 5. Salmo 128, 5. Salmo 128, 5. O Senhor te abençoe desde, desde Sião. O Senhor vem te abençoando, o Senhor abençoa a sua vida desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então o Senhor te abençoe, para que tu vejas a prosperidade da cidade de Deus, daquela que Deus escolheu, daquele monte que Deus separou, daquela comunidade que é a sua comunidade. Jesus, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja é o resultado da minha edificação. E somos então edificação do Senhor, igreja do Senhor. Então lá está. Vamos ver a prosperidade da causa de Deus, da casa de Deus, da família de Deus, como disse o salmista. Mais um Salmo aí. Salmo 125, 1. 125, 1. Pronto. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, que não se estremece, mas permanece firme para sempre. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Você tem feito do Senhor a sua morada, a sua segurança? Tem feito do Senhor o Senhor da sua vida? Então os que confiam no Senhor, tem feito do Senhor o seu propósito de fé, de confiança, de relacionamento? Tem feito do Senhor a sua rocha? Tem feito do Senhor o seu caminho? Então os que fazem do Senhor a sua rocha, eles não se abalam, ficam firmes para sempre. Por que eu separei estas passagens aí? Para ver como que o profeta, como que o salmista, como que eles enxergavam a visão daquilo que era a obra de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, a comunidade de Deus. e aqueles que viviam dentro destas comunidades, aqueles que construíam estas comunidades, aqueles que edificavam estas comunidades. Então separei aqui para nós algumas ideias que eu quero compartilhar com os irmãos. Então nesse capítulo que eu falei do verso 54, bota o capítulo 2 do 54, Isaías 54, 2, para nós começarmos a pensar aqui. Alarga o lugar das tuas tendas. Por que que Isaías no capítulo 54 fala alarga o lugar das tuas tendas? Porque lá era a visão do que poderia ser. Aqui é a construção do que vai ser. Lá ele estava visualizando como seria. Lá ele estava olhando como que é a obra de Deus quando ela é feita com dedicação. Lá era o sonho. Aqui é a realidade. Aquilo que ele sonhou para o seu povo. Aquilo que ele sonhou para a comunidade. Agora ele está dizendo, agora você vai executar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai alargar o lugar da tua tenda. Agora você vai fincar bem as tuas estacas. Agora você vai realizar aquilo que lá atrás foi uma promessa. Aquilo que lá atrás foi um sonho. Aquilo que lá atrás foi uma profecia. Alarga o espaço da tua... Agora ele está falando sobre o que ele espera da comunidade efetiva. Não mais que viva apenas daquele sonho. Não mais que viva apenas daquela promessa. Não mais que viva apenas daquela visão. Mas ele quer que agora a gente faça transformar em realidade aquilo que lá atrás foi uma expectativa. Alarga o espaço da tua tenda. Isso é uma palavra de Deus para você realizar. Alarga o lugar da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda. Por que Deus fala isso? Porque no coração de Deus, as coisas devem ser construídas a partir de um sonho, a partir de uma visão, a partir de uma crença, através de uma convicção. Por isso que o profeta lá atrás vem construindo o sonho, construindo a convicção. E agora ele está dizendo, chegou o tempo agora de você colocar em prática isso que você sonha, isso que você imagina, isso que você deseja. Alarga o lugar da tua tenda. Então aqui nós podemos ter uma visão da igreja de Jesus Cristo. Alarga o lugar desta tenda. Ampliar este espaço para que muitas bênçãos de Deus aconteçam, não apenas nas nossas vidas particulares, mas naqueles que se chegarão a nós como resposta deste espaço estendido, desta obra ampliada, deste lugar crescido, dessa obra que se expandiu como resultado do nosso trabalho pessoal. Porque ele diz, alarga o espaço da tua tenda. Isso também pode ser feito sobre a tua família. A família que é tua, que dentro dessa família onde você atua, deve ser uma família também que vai ampliar as suas possibilidades, ampliar as bênçãos de Deus, ampliar os cuidados de Deus. Mas pode ser também a sua vida pessoal, a sua vida particular. Porque também você tem a sua própria realidade pessoal. Então amplia a sua tenda pessoal. E o que significa isso? Amplia as possibilidades que você tem. Amplia aquilo que Deus tem te mostrado como uma promessa. Amplia aquilo que Deus tem te mostrado como uma oportunidade. Realiza, executa, transforma em algo concreto aquilo que você tem pensado que é possível. porque se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Esta possibilidade que Deus colocou no coração do profeta, agora Deus está mandando que a nossa geração construa. Para que construindo, possa produzir os resultados que estavam lá na profecia. Eu quero uma vida tranquila. Eu quero uma vida saudável. Eu quero algo que foi dito lá atrás como sendo uma bênção de paz, de prosperidade, de tranquilidade, de crescimento ajustado aos propósitos de Deus. Então agora chegou a hora de realizar. Chegou a hora de fazer. Por isso que isso aqui não é algo que Deus vai fazer. É algo que Ele nos mandou fazer. Alarga o lugar da tua tenda. É um trabalho de cada um de nós para ver a nossa comunidade crescer, para ver a nossa família crescer, para ver a nossa vida individual crescer e se ampliar. Veja só. Estenda o todo da tua habitação. Sempre a ideia de crescimento, a ideia de desenvolvimento, a ideia de ampliação. O que Deus espera de nós não é a estagnação, não é a acomodação. O que Deus espera de nós é esta ideia de ampliação, esta ideia de desenvolvimento, esta ideia de crescimento. Mas não é um crescimento aleatório, é um crescimento planejado, pensado. Estende a tenda da tua habitação e firma bem as estacas que vão segurar. Sustenta as cordas para que isso fique bem ajustado, bem amarrado. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas não fazemos com um propósito, com um plano de ação muito bem elaborado, muito bem organizado. E é isso que é importante na cabeça do profeta. Que nós fôssemos chamados a fazer a obra, mas fazê-la bem feita, fazê-la de acordo, fazê-la corretamente, fazê-la com os princípios certos, com os padrões certos, fazendo de tal maneira que honre o nome de Deus. Porque nós somos aqueles que agindo devem ter a aprovação de Deus para o que estão fazendo. Para que Deus possa abençoar e possa fazer, cumprir na nossa obra aquilo que lá atrás foi uma promessa, um sonho, uma ideia. Então, comece a realizar hoje, na sua vida, aquilo que Deus ontem prometeu através do profeta. Amplia as possibilidades que Deus tem colocado diante de você. Dedique-se a fazer algo relevante, algo importante, que possa ser identificado como algo que Deus te abençoou para fazer. Como algo que Deus te inspirou para fazer. Como algo que Deus te motivou para fazer. A Bíblia diz que Deus é amor e diz que o Espírito Santo colocou esse amor dentro do nosso coração. Essa essência de Deus veio para dentro de nós para que nós pudéssemos utilizar essa essência para fazer as coisas com amor. E ao fazer com amor, faremos com cuidado, com atenção, para que tudo que nós fizermos possa reproduzir o propósito e o cuidado de Deus. Afim de que nós possamos usufruir os benefícios disso. Então, alarga o lugar da tua habitação. firma bem as tuas estacas. Isso não é algo que Deus vai fazer, é algo que você tem que fazer. É algo que eu tenho que fazer. Esse é o nosso compromisso de expandir, ampliar, construir, edificar. Isso é a nossa responsabilidade de firmar as estacas, de firmar as fundações, de firmar os alicerces, de fazer de tal maneira que a nossa construção possa produzir para nós aquilo que o profeta disse lá atrás que produziria. Então, veja só o segundo ponto desta caminhada aqui. Depois desta ordem do Senhor, vem uma promessa do Senhor mais uma vez. E vem a consequência, o resultado de nós nos dedicarmos, de trabalharmos corretamente, de trabalharmos intensamente, de fazermos do nosso trabalho um trabalho bem consistente, bem responsável, bem fundamentado. As fundações, as bases bem estabelecidas, aí veja só o que vai acontecer. No capítulo, no verso 2, diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda toda a tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E transbordará o quê? Transbordará, aí vem a passagem dele, transbordará, a tua posteridade possuirá as nações e você possuirá as cidades assoladas. Então, significa que fazendo o bem feito, fazendo com esmero, fazendo com dedicação, fazendo com excelência, o resultado é transbordar para a direita e para a esquerda. Aquilo que era um limite passa a ser transbordado, ou seja, é o seu crescimento superlativo, é você ir além, é você conseguir mais do que você imagina, é você conseguir mais do que você está esperando, porque o resultado de uma obra bem feita tem um resultado superlativo. Deus está falando que você transbordará e a sua descendência será abençoada pelo seu transbordo, as suas futuras gerações serão abençoadas pelo que você consegue produzir hoje, que não é somente o suficiente para você, mas amplia através de você para as suas gerações, é um legado para as futuras gerações. Então, o propósito de Deus é que você entenda que você tem uma oportunidade de partir de onde você está, partindo de quem você é, ampliar, crescer, desenvolver, ampliar de tal maneira que você chega a transbordar, por isso que a Bíblia diz que Deus faz por nós mais do que imaginamos ou pensamos, porque às vezes pensamos desse tamanho e Deus amplia, faz transbordar, mas transborda a partir da nossa dedicação hoje, a partir do nosso trabalho hoje, a partir da nossa dedicação, a partir da nossa competência, a partir do nosso comprometimento, a partir da nossa excelência, é isso que faz transbordar, para abençoar não só a nossa vida que está transbordando, mas abençoar nossas futuras gerações, abençoar nossos futuros, a nossa futura descendência, pense no que Deus está prometendo para nós irmãos, que se nós nos dedicarmos de tal maneira seguindo o sonho que ele colocou na visão do profeta, de uma família tranquila, de uma casa tranquila, de uma vida de paz, de uma vida de prosperidade, então ele diz, alarga as possibilidades que você enxerga hoje, amplia a sua visão, amplia a sua competência, amplia seus conhecimentos, estude, se prepare, organize-se de tal maneira que você possa ser excelente em tudo que você está fazendo, e vai transbordar a sua vida para você e para suas futuras gerações, está escrito aqui, não estou inventando nada, e aqui está dizendo no verso 2, alonga o espaço da tua tenda, verso 2, estenda o todo da tua habitação e não o impeças, ainda tem aqui, não se limite e não deixe que os obstáculos te impeçam, não haja obstáculo para te impedir de ser o que Deus quer que você seja, não haja obstáculo para te impedir do que Deus diz que você pode ser, não deixe a sua vida paralisada por causa do obstáculo A, B ou C, olhe para o obstáculo e diz se tudo pode ser possível aquele que crê então a fé pequenina que seja transporta uma montanha por isso que nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele quer nos dar um estímulo para que nós partamos de onde estamos de que tamanho é a tua tenda de que tamanho é a tua habitação de que tamanho é o teu espaço não importa parte daí e a partir daí Deus vai transbordar se você a partir daí fizer o que é correto fizer o que é certo fizer o que é direito se preparando fazendo com excelência cuidando de fazer o melhor que você pode fazer transbordarão e abençoarão as futuras gerações meus irmãos eu fico pensando que é um desafio gigantesco mas é um desafio para a gente se dedicar também tanto quanto o tamanho da obra tanto quanto o tamanho da bênção então muitas vezes nós aprendemos que nós devemos pedir a Deus que nos abençoe que Deus mande bênçãos especiais para nós que Deus multiplique a nossa fazenda e a gente ora sobre isso mas a gente muitas vezes não para para pensar que Deus vai fazer isso através da nossa capacidade de alargar as tendas nossa capacidade de ampliar as oportunidades de aproveitar as oportunidades de respeitar o propósito de Deus na nossa vida sendo fiéis a Ele leais a Ele dedicados a Ele para que Ele então abençoando a nossa vida como Ele diz que abençoaria porque Ele é o Deus da nossa vida Ele é o Senhor dos nossos corações então Ele diz que fazendo assim a nossa vida transbordará e eu acredito que sim acredito que há transbordo para aqueles que confiando no Senhor se dedicam de corpo e alma ao seu trabalho a dedicação e a tudo quanto Ele diz que nós devemos fazer na Bíblia tem a história de um homem chamado Daniel que ele foi levado como cativo transportado de Judá mas ele se desenvolveu muito onde ele foi atuar onde ele foi escravizado né o rei Dario era esse fato que eu vou narrar foi no rei Dario ele foi lançado na cova dos leões sabe por quê? porque ele prosperou muito no reinado de Dario Persa ele foi tão próspero que o rei pensava colocá-lo como uma pessoa maioral sobre o reino as pessoas ficaram tão indignadas com aquilo que fizeram um decreto lá para o rei assinar dizendo que não poderia haver ninguém que prestasse um culto que não fosse ao rei e ele sabia que o Daniel prestava um culto ao Deus poderoso da criação o Daniel se ajoelhava de manhã de tarde de noite prestava um culto a Deus era fiel a Deus Deus o abençoava e a Bíblia diz que Daniel prosperou muito porque nele havia um espírito excelente está escrito na palavra capítulo 6 de Daniel nele havia um espírito excelente então tudo que ele fazia fazia com excelência fazia com esmero fazia com dedicação fazia com aplicação ele não enrolava nas tarefas ao contrário ele desenrolava as tarefas para que tudo fosse feito de maneira a produzir uma sensação de excelência para quem via para quem enxergava então esse Daniel por conta dessa excelência de tudo mais os seus pares não estavam nem conseguindo acompanhá-lo então o que eles pensaram vamos tirar esse Daniel daqui vamos fazer uma lei que ele não vai poder mais orar a Deus não vai poder mais fazer nada disso e então fizeram essa lei e o rei inadvertidamente assinou essa lei quando assinou essa lei o Daniel orava de manhã orava de tarde orava de noite e era excelente em tudo que ele fazia de modo que o rei se alegrava muito com o trabalho dele então esses inimigos dele chegaram lá inimigos assim entre aspas chegaram lá e falaram ó rei esse Daniel que é transportado de Judá não está fazendo caso nenhum da lei que o senhor assinou ele está lá diante do Deus dele se ajoelhando orando de manhã de tarde e ainda deixa a janela aberta da banda de Jerusalém então todo mundo pode ver ele não está escondendo de ninguém não ele está orando e o rei Darío falou assim e agora o que eu faço eu não quero matar o Daniel não quero botar o Daniel na cova dos leões mas aconteceu esse fato e ele teve que fazer isso porque os seus colaboradores disseram o senhor não pode deixar de cumprir essa lei o senhor tem que lançar esse homem na cova dos leões o que aconteceu eles lançaram o Daniel na cova dos leões e o Daniel estava lá dentro da cova dos leões durante a noite e o rei disse que saiu dele o sono ele ficou preocupado com o Daniel porque ele não queria fazer aquilo porque ele sabia que o Daniel era leal Daniel era correto Daniel era certo sabia então na manhã ele se levantou e foi lá na boca da cova e falou assim Daniel Daniel dar-se-ia o caso de que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te da boca dos leões aí lá do fundo da cova veio uma voz que disse assim ó rei Dario vive para sempre o meu Deus a quem eu continuamente sirvo achou em mim inocência e mandou seus anjos fechar a boca dos leões em mim não foi achado dano algum então o rei Dario mandou tirar o Daniel da cova e lançou na cova os seus acusadores e eles quando chegaram no meio da cova os leões já tinham destruído tudo e o Daniel diz a Bíblia prosperou no reirado de Dario e prosperou então Daniel prosperou não foi porque não tinha uma cova de leão no caminho dele Deus não tirou a cova da vida do Daniel mas dentro da cova Deus deu o livramento então Deus cuida como Ele está cuidando daqueles que são habitantes de Sião que são o seu povo que andam nos seus caminhos que são retos que fazem a coisa certa que tem um espírito de excelência que buscam sobressair-se não para ganhar dos outros ou para vencer os outros mas porque está no próprio coração da pessoa o espírito da excelência de fazer a coisa certa de fazer a coisa com esmero de fazer a coisa eticamente correta é isso que está no coração do servo de Deus que vai alargar as suas tendas porque o Senhor vai inspirar o Senhor vai orientar o Senhor vai abrir as portas a Bíblia diz que Ele tem posto uma porta aberta o difícil é a gente encontrar a porta mas o Senhor vai nos dando capacidade e Ele vai aperfeiçoando o nosso espírito vai aperfeiçoando a nossa vida de oração vai aperfeiçoando a nossa intimidade com Ele vai aperfeiçoando a obra do Espírito que nos convence que nos dirige que nos guia e então nós vamos tendo percepções que não tínhamos antes por causa da competência espiritual que Deus nos dá por causa da inteligência espiritual que Deus nos dá e usando essa inteligência espiritual somada com a nossa dedicação com o nosso esforço com o nosso trabalho cotidiano com essa unção de Deus então a nossa casa transborda a nossa obra ela é superlativa e ela abençoa a nossa vida abençoa a nossa família abençoa as nossas gerações faz com que a coisa que Deus prometeu lá atrás seja verdadeira na nossa vida mas não é porque Deus vai nos fazer porque nós pedimos Senhor me dê isso me dê aquilo me dê aquilo outro me dê aquilo outro não Deus vai dizer assim eu te capacitei como meu filho eu te dei inteligência eu te dei o espírito que vai te guiar eu te dei a capacidade de entender a palavra eu te dei uma comunidade de fé eu te dei irmãos que oram por você eu te abençoei para que você pudesse tomar a decisão de alargar a sua tenda de fazer a sua parte de realizar o seu projeto de implementar isso que é a obra que eu te dei a realizar com a qual você vai glorificar o nome do Senhor não se acomode com o tamanho da sua tenda entenda que Deus tem pra você a benção de expandir a sua tenda ele manda você expandir a sua tenda ele espera que você expanda a sua tenda ele espera que você cresça ele espera isso de você ele espera que você faça com bons fundamentos que você firme bem as estacas que você organize de tal maneira porque quando isso for acontecendo a sua benção vai transbordando ele fará transbordar para a direita e para a esquerda uma vida transbordante de espiritualidade de bênçãos de materialidade de paz de sustento de bênçãos para você e para as futuras gerações Deus quer fazer isso na vida dessa igreja na vida das famílias na vida das pessoas porque ele mesmo disse amplia a tua tenda firma bem as tuas estacas porque transbordarão de você para fora olha só o que vai transbordar quer ver transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas então é uma benção que se estende as futuras gerações para se estender as futuras gerações é porque elas passam pela sua geração elas passam por você para que por você e através de você as futuras gerações sejam abençoadas então vamos pensar alegra alegra-te agora vou concluir veja lá o verso de número 10 veja aí 5410 o senhor assume um compromisso com o seu povo na execução desse trabalho olha só porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos mas a minha misericórdia não se apartará de ti olha aí a minha misericórdia o meu amor o meu cuidado não se apartará de ti olha só a aliança da minha paz não será removida então significa que Deus está comprometido com o seu povo que quer fazer a coisa do jeito que ele mandou fazer se você se dedica se você luta se você batalha ele está dizendo a minha misericórdia não se apartará de ti a aliança da minha paz não será removida diz o senhor que se compadece de ti então este senhor que manda você ampliar lutar trabalhar ele tem compaixão de ti ele tem misericórdia de ti ele então significa que está interessado em você ele olha para você ele sabe do seu esforço ele sabe da sua dedicação ele sabe do quanto você está se esforçando e ele diz a minha paz vai encher o seu coração você não vai ficar angustiado não vai ficar ansioso não vai ficar você vai ficar completamente descansado na minha promessa não serão removidas a minha misericórdia de ti nem a minha paz nem a minha aliança contigo porque Deus se compadece de cada um de nós então Deus não nos deixa nesse mundão para disputar e brigar não Deus diz que a gente vai prosperar e vai progredir que a paz dele vai estar conosco a bênção dele vai estar conosco a aliança dele vai estar conosco nós estamos aliançados com Deus nós estamos soltos no mundo nós somos o povo de Deus a família de Deus a cião de Deus a cidade de Deus a comunidade de Deus a igreja de Deus o corpo de Deus nós somos a família do Senhor e ele está comprometido com essa família veja só as minhas misericórdias não se apartarão de você a aliança da minha paz não será removida o Senhor se compadece de nós e agora bota o verso 13 só para você ver uma coisa tão interessante que acontece olha só o verso 13 todos os teus filhos olha só quando você está no rumo da palavra de Deus no propósito de Deus todos os teus filhos serão ensinados do Senhor então é uma benção que transborda todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos então a benção não é só para você é para a sua família a benção é para os seus descendentes a benção é para a sua descendência não só você será próspero não só sua família será próspera mas os seus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos não era grande a paz do Senhor lá nos capítulos 32 33 não é uma promessa de paz aí está é a realização quando você amplia lugar da tua tenda se dedica com todo esse esmero com todo esse cuidado então a Bíblia vai dizendo que se transborda os teus celeiros a Bíblia vai dizendo que o Senhor é misericordioso está aliançado com você e garante a sua vitória e a Bíblia diz que os seus filhos as suas gerações futuras serão abençoados meus irmãos isso é uma promessa de Deus que a gente não deve nunca esquecer alarga a visão deixe transbordar a sua vida para encher a sua vida e através da sua vida abençoar muitas vidas dedique-se ao Senhor seja um crente sincero verdadeiro ore ao Senhor participe da obra do Senhor e deixe que o Senhor magnificamente faça a sua vida prosperar e crescer faça a sua parte bem feita possuirás as nações povoarão as cidades assoladas tem coisas que ainda estão para ser conquistadas e talvez você vai ser o conquistador dessas cidades assoladas dessas oportunidades abandonadas Deus tem portas que você nem imagina mas Ele está te conclamando amplia a visão amplia o lugar da tua tenda amplia o lugar de onde você está visualize onde você poderá chegar e se dedique a fazer isso com excelência né para encerrar aqui para encerrar aqui eu gostaria de perguntar a vocês como é que a gente conquista um território quando Josué foi conquistar a terra prometida como é que foi era uma guerra danada né era uma batalha né tinha que entrar encontrar um espaço uma briga danada uma confusão né hoje como é que a gente conquista um território não tem mais batalha você não entra no lugar né com exceção lá da Rússia e da Ucrânia que estava vivendo aquela complicação mas em geral aqui na cidade como é que você conquista um território então tem aqui por exemplo uma porção de empresas estabelecidas trabalhando produzindo gerando riqueza e você chega aqui eu quero entrar nesse território como é que você faz você joga uma bomba naquela empresa joga outra bomba na outra empresa ou você se capacita ou você adquire um produto importante que possa concorrer com os produtos que existem você se capacita para entender o mercado e você começa a concorrer com aquele mercado e você começa a encontrar um espaço e você conquista um cliente aqui conquista outro cliente aqui abre uma oportunidade acolá daqui a pouco você está estabelecido dentro desse território sem ter matado ninguém sem ter destruído ninguém você foi conquistando as suas oportunidades pelo seu conhecimento pelo seu trabalho pelo seu relacionamento você foi ampliando as possibilidades quando não você vê construir uma empresa tão grande ou tão boa quanto todas as demais que estavam no mercado e olhe que todas as empresas boas continuam boas porque o lugar onde nós vivemos o mundo que Deus nos deu é um lugar de abundância não é um lugar de pobreza é um lugar de abundância cada vez que nós progredimos e prosperamos parece que tem mais riqueza e tem mais coisas a progredir tem mais oportunidades a aproveitar tem mais situação a vencer e a engrandecer hoje o mundo tem muito mais recursos do que tinha há 100 anos atrás hoje o mundo tem muito mais possibilidades do que tinha há 200 anos atrás então o mundo está se expandindo cada vez mais em termos de oportunidades e essas oportunidades você não conquista destruindo os outros você conquista se qualificando e buscando o seu espaço com a sua competência com a sua capacidade por isso que a Bíblia diz, alarga o lugar da tua tenda expande amplia um pouco para que você perceba que Deus quer transbordar a graça dele a bênção dele através da sua vida para abençoar gerações Abraão foi abençoado por Deus com o propósito de ser uma bênção e as nações da terra seriam abençoadas nele então Deus quer abençoar a sua vida quer dar a você um espaço novo uma oportunidade nova para através da sua vida abençoar as gerações abençoar a sua família seus filhos e todos ao redor então peça a Deus ore a Deus venha para cá no culto de quarta-feira vamos fazer uma jornada de oração vamos estar na presença do Senhor dizendo Senhor eu quero abre a porta certa que eu entro abre a porta que eu vou me ajuda dá a minha visão dá-me visão Senhor olha os que possam ver me ajuda e Deus vai abençoando e as oportunidades vão aparecendo e o olhar vai se ampliando e de repente quando a gente se dá conta a gente está exatamente onde Deus nos preparou para estar e preparou o ambiente o cenário para a gente estar mas a gente tem que crer nisso pela fé tem que acreditar porque nada disso acontece por acaso tudo isso é uma construção é uma edificação e nós temos que batalhar e lutar não significa que nós somos relapsos ou irresponsáveis mas talvez ainda não tenhamos encontrado o caminho mas Deus tem um caminho ele mandou a gente alargar as tendas ele mandou a gente firmar os alicerces ele mandou a gente transbordar é porque tem possibilidade disso acontecer se não ele não mandaria fazer então se ele mandou fazer é porque nós podemos conseguir e achamos que Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir né Deus tem um plano para cada criatura Deus tem um plano para você Deus tem um plano para mim Deus tem um plano para cada um de nós aos rios ele dá um leito e um caminho para mim ele traçou então eu preciso encontrar esse caminho eu preciso encontrar esse espaço vamos orar vamos fazer da nossa igreja uma igreja de oração cada vez mais ungida pelo Espírito para que haja revelação revelação de Deus para o nosso coração revelação de que devemos fazer como devemos fazer de que maneira devemos orar porque a Bíblia diz que às vezes oramos ensina-nos a orar como convém porque às vezes não sabemos orar como convém então vamos fazer isso quarta-feira venha para a gente orar juntos para a gente ficar de joelhos aqui para o Senhor ver a sinceridade do nosso coração saber que nós estamos comprometidos com esse projeto venha porque o Senhor tem portas para nós e tem vitórias para nós Ele é o Deus da vitória não é o Deus da derrota tudo que eu vejo na frente lá no olhar de Deus é bênção é vitória Deus não está olhando para a derrota no futuro Deus está olhando para a sua vida vitoriosa e abençoada e é isso que eu queria que você pensasse hoje não se conforme com algo ruim que você está vivendo pense que Deus tem algo melhor para você e vamos atrás de buscar isso encontrar isso e celebrar um culto de ação de graças porque Deus abriu a porta certa na hora certa no lugar certo e faça a sua parte e Deus fará a parte dele e seremos mais do que vencedores amém